Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até, vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTubas. E nesse vídeo, a gente vai ver a combinação de Ares com gêmeos. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então, para não perderem um tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Sem mais enrolação, vamos lá. Trimega 3 na sequência Ares de 21 de Março a 20 de Abril Gêmeos de 21 de Maio a 20 de Junho Ares combina com gêmeos Vocês combinam muito, tem tudo a ver um com o outro. Ares é do elemento fogo, gêmeos do elemento ar. Essa união é energia pura. Os dois são agitadinhos, detestam ficar parados, adoram baladas, atividades, ao ar livre e odeiam a rotina. O timing de ambos é parecido e os dois gostam muito de curtir a vida. No amor, a combinação é perfeita na pele e no modo de pensar, de ver a vida. Porém, o desafio é a fidelidade, já que os dois são os signos inconstantes paqueradores que se divertem mais com a conquista do que com a relação em si mesmo. Para manter o fogo aceso, é preciso fugir do tédio da rotina. Usem a criatividade. Na amizade, a relação tem tudo para dar super certo, já que os dois podem ter ideias parecidas e gostam das mesmas coisas. Enquanto o gêmeos pensa, Ares já está fazendo. E essa pode ser uma combinação bastante dinâmica que vai agitar a turma de amigos. Na escala de porcentagem de 0 a 100, Ares combina a 100% com gêmeos. Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!